Meus amigos, bem-vindos ao Nova Léo. Um vídeo aqui super rápido, como sempre, para falar de algumas notícias para vocês. Um bug que está aparecendo aí nos rastreios de quem está comprando da China, que apareceu, acredito que para todo mundo, que é o seguinte, está aparecendo aí aguardando pagamento para todos os rastreios, pelo menos para muitos, porque a gente já sabe que tem aquela taxa de 15 reais dos Correios, que foi implementada para todas as compras internacionais. As taxadas que já existiam e as não taxadas começaram a valer agora. Só que por enquanto só é cobrado do rastreio que começa com R. Se o rastreio começa com L, essa taxa não é cobrada, nunca foi cobrada. Beleza, agora esses últimos dias começou a aparecer aguardando pagamento nos rastreios que começam com L, que são os prioritários. Mas a galera entrava lá em minhas importações, tentava procurar lá no rastreio dos Correios o botão de pagar e não a estava achando, porque quando é com o rastreio R, a gente tem que rastrear lá pelo site dos Correios e tem um botãozinho lá pagar, para a gente poder pagar os 15 reais. E no L agora, esses dias apareceu, mas não tem como pagar. Então a gente observou que era realmente um bug do sistema. Logo depois, as mercadorias atualizavam, que já estavam sendo encaminhadas para a nossa região. Aconteceu também, pelo menos comigo, com os rastreios R, que eu já tinha pagado os 15 reais e depois apareceu de novo, aguardando pagamento. Só que eu já tinha pagado, então embaixo estava objeto pago e em cima aguardando pagamento. Muita gente acha que isso aí já é os Correios testando a cobrança já com os rastreios L. Mais uma notícia, pessoal, acabei de ficar muito feliz, porque um Redmi Note 7, que eu pedi para poder fazer vídeo para vocês, esse grande lançamento da Xiaomi, que promete ser um dos celulares mais vendidos do ano, porque ele tem um preço muito legal e tem uma qualidade muito boa. Pedi para fazer review e acabou de chegar a mensagem aqui que ele passou sem taxa, galera, na alfândega, que já foi encaminhado aqui para a minha região. Quer saber como é que eu fiz para poder acontecer isso? Se você não for inscrito, se inscreve no canal, que assim que o celular chegar, vou fazer o unboxing e vou falar o que eu fiz para ele poder passar sem taxa. Mais uma coisa, está rolando sorteio lá no meu Instagram, arroba inovaleo. Se você já me segue, corre lá na foto oficial e participa do sorteio. Se você não me segue, está perdendo tempo que eu estou sorteando aqui uma TV Box. É a Alphawise Z1. Ela tem 3 GB de RAM DDR4 e 32 GB de armazenamento. Ela tem um controle com comando de voz, então é uma TV Box bem bacana. E lembrando que TV Box não está muito fácil de comprar da China, porque muitas estão voltando. Eu já falei isso para vocês várias vezes. Então, se você quer garantir a sua, na faixa, corre no Instagram que você pode ganhar essa TV Box aqui. Se você não tem Instagram, então aguarde que em breve vai ter sorteio aqui para o YouTube também, tá? Porque eu sempre faço sorteio no Instagram e no YouTube, porque são públicos diferentes. Beleza? Pessoal, se ficou alguma dúvida, pergunte nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Compartilha com os amigos para todo mundo ficar sabendo dessas informações. Então, valeu, obrigado e tchau.